Chivinha, Chirichiva e Chivereide, a fisioterapeuta que se envolve afetivamente com o paciente. Alpulaqueiro, você é feita de aço. Estou esperando a Chiva tomar o seu banho de assento aqui nessa tigela aqui. Ela assenta a buzanfa dela ali, depois que ela termina a consulta com o lobo, ela fica com a buzanfa flamejando. Depois ela faz um banho de assento muito legal de se ver aqui nessa bacia d'água. Apesar que ela suja tudo a água da cachorrada, depois eu tenho que trocar, né? E as galinhas expelindo ovos pela cloaca. Como diria o filósofo, os ovos de galinha dominaram o mercado, pois quando a galinha bota, ela avisa para todo mundo que ela botou. E aí Não falei? Não falei? Esse é o banho de assento da Chivinha. Chivinha adora refrescar a buzã com o traseiro aqui no pote de água. E aí o Lobão vai tomar essa água aí com caldo de sava, né Lobão? Ninguém merece. Polaqueiro! Você é feito de aço. Tá calor hoje, né Polaqueiro? Todo mundo vai tomar o banho do caldo da sava agora. Ei, lasqueira!